Você conhece o Taiko, não é mesmo? Aquele tambor japonês que encanta cada batida? Então, já pensou em aprender a tocar o Taiko? Este ano já aconteceu a convocatória do Ryukyu Kokumatsuri Daiko, que é o grupo de Taiko que tem uma filial aqui em Campo Grande. O evento aconteceu no último fim de semana na Associação Nipo e você confere agora como foi. Dozou! O grupo de Taiko Ryukyu Kokumatsuri Daiko, filial de Campo Grande, realizou no último domingo, dia 30 de março, sua convocatória para a adesão de novos integrantes. Dividido em três blocos, neste evento, a coordenação do Ryukyu procurou sensibilizar a participação do público presente através do histórico de criação do grupo, a sua inserção no cenário nacional e internacional e a participação dos integrantes na prática do Taiko em Campo Grande. A convocatória de 2014 foi muito boa, provavelmente vai entrar muitas pessoas, teve um grande número comparado ao do ano passado. O evento, a divulgação dele foi em uma escala muito grande e com isso novas pessoas, ou até pessoas que já conheciam o grupo e que tinham um pouco de receio de entrar, acabaram aderindo a essa convocatória e assim trazendo mais pessoas, mais amigos para essa filial tão grande. Os atuais coordenadores do Ryukyu, Kouko Matsuridaiko, Mário Kohatsi, Tatiana Ishibashi, calaram a nossa reportagem. Esse evento aqui que a gente realizou hoje se chama a convocatória. É a segunda vez que realizamos esse evento, que tem o intuito de apresentar os objetivos do nosso grupo, apresentar os nossos conhecimentos e também abrir as portas para quem tiver interesse, né? Porque muitas vezes o pessoal que assiste as nossas apresentações pensa que é um grupo de tambores japoneses exclusivamente para japoneses. Mas não, o nosso grupo está de portas abertas para todos que tiverem interesse em participar, que tiverem um espírito jovem, um espírito animado e que queiram participar dessa família que é o nosso grupo. Sempre traz muita alegria, muito orgulho para a gente, porque principalmente hoje que a gente conseguiu apresentar e contagiar toda a plateia e hoje também foi a nossa primeira apresentação dos júniors, das nossas crianças, que estão aqui. Venham! Elas entraram ano passado e no final de 2012 e hoje foi a primeira apresentação delas e elas gostaram bastante. Foi a segunda apresentação delas, porque ano passado a gente teve uma outra apresentação, só que foi sem uniforme. Aí hoje foi a primeira apresentação oficial delas e a gente vai ouvir um pouquinho do que elas acharam. Quem quer falar? Eu. Eu gostei da apresentação, eu acho que foi muito legal e quem quiser participar vai gostar bastante. Alguém vai falar? Gostei. Gostou? Aham. E você? Eu gostei muito. Eu também. Olha ali para a câmera. Gostei bastante. Eu também. Fala, Nelma. Ah, eu gostei muito de participar, né? Porque é a minha segunda vez. É muito prazeroso. E é isso. As nossas crianças, a gente aceita crianças a partir de seis anos. E a partir de agora todas são bem-vindas. E a gente vai se divertir bastante juntos. Visando agregar os jovens, adolescentes e crianças, o grupo estimula não só a prática do Taicô, mas também promove a integração e a formação da cidadania. A convocatória do grupo de Taicô é realizada em todas as filiais do país e visa estimular a prática dessa cultura de Okinawa mediante renovação de novos valores. E esse evento, para mim, foi a realização de um sonho, porque hoje eu estou completando oficialmente um ano de grupo e eu vi que fiz muitos amigos. E só coisas boas que o grupo me trouxe mudou muitas coisas na minha vida. E eu os considero como uma grande família para mim. E eu só tenho a agradecer a todos, a todos mesmo. E o evento foi magnífico. Música 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 Bom dia, hoje o vídeo já foi terminado, mas não é muito bom. Hoje no dia é um dia, mais até o BNKMS, 18h30, então vamos lá. Então, até a próxima. TV NKMS. Oferecimento Restaurante do Toshio. Sushi agora por quilo. Grupo Shiraishi.